E porque hoje é sexta-feira, e também vou te falar uma coisa, vou ficar bem quietinha hoje, vai lá, é contigo, é contigo, vai lá. Essa sexta animada, olha aí na tela aí pessoal, pra animar mais ainda. Vamos lá, no ritmo do macacama aí ó. É isso, é o macaco. Eita! É pra demais. Olha o macacão dançando aí. Eu tô só te esperando, só tô dançando. Ele faz assim né? É tu que manda, vai! Uma feliz sexta-feira pra todos que acompanham a vez aqui pela TV em Tempo SBT, o programa agora ao vivo. Um bom dia também a nossos amigos aí de Parintins, de Tefé. O que mais? Bucareiro da Várzea, Cuari. Olha, pra falar no interior, quero mandar um beijo, um beijo enorme no coração de um casal que eu tenho assim o maior respeito e carinho. É o seu Dedé e a dona Chaguinha. Sabe de onde, Márcia? Lá do Furupuru. Alô, Furupuru. Manda um beijo com a sua esposa, Márcia. Pois é, então a gente merece um beijo, peixinho, o coração explode. Esplode, cara, esplode. Treine aí, Rui. Treine, Rui. Beijo caprichado pra dona Chaguinha e pro seu... Dedé. Pro seu Dedé. Um grande beijo nesse dia tão... Desse dia especial pra você que tá aí do outro lado. Hoje a gente vai ter muito humor. Tia Talcó já tá aqui me olhando aí, já tá aprontando também, já tô só vendo aqui, ó. Tô só de olho. Vai ter música hoje do programa da comunidade, uma das atrações do Agora É Festa, do próximo dia 28. Tá chegando o dia, tá chegando o dia. Também tem prêmios Doce e Torta hoje, caprichou. Ai, abre aqui pra gente aqui rapidinho, olha só o cheiro que vem desse lado aqui, Márcia Lasmar nos atrasa. E os meninos foram os dois, olha. Eu acho que eu já posso ir na onda, né, Ingrid? Ei, ei, olha a onda, olha a onda. E eu vou contigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dando seu marco aqui. Esse aí é o caranguejo. Ei, olha aqui, eu vou abanar esses... Não, quando a gente... Sabe o que é engraçado? Quando a gente fala Doce e Torta caprichou, foram os dois cilagravistas pra cá. Eles estão de olho nesse pastel de forno aqui, né, de hoje. O que a gente tem, Walter? Gente, nós temos aqui esse pastel de forno, como você falou, né? Isso. Temos uma torta de limão aqui com chantilly, com as pitadas de limão. E esse aqui eu anotei aqui, ó. Quiche de frango. Quiche de frango. Tá caprichado aqui, que agora eu até perdi, porque a vista não enxerga. Minha mãe, ele escreveu. Agora a Ingrid veio aqui fazer a conferência do pastel de forno. Tem 10 pastéis aqui, viu, gente? Tem 12 e tava todo mundo querendo arredondar pra 10. Carlinho veio aqui e tentou arredondar pra 10. O Walter quis arredondar pra 10. Ruimente, que nunca fala, só coube. Também queria arredondar pra 10, mas não tem. Tem 12 pastéis pra você que tem do outro lado. Ó, sem perder tempo, você vem de casa, pode participar do Agora Premiado de hoje. É aí, ó. Telefone 3307-3951. 3307-3952. Será que a gente pode girar a nossa vinheta do Agora Premiado aí, Ingrid? Tem Agora Premiado, tem vinheta não. Dá pra rolar? Tem ou não? Vai, vai. Então, roda a vinheta do Agora Premiado de hoje aí. A gente não pode deixar passar essas vinhetas aí feitas pelo Rio Doe, caprichadíssimas e muito legal. Sala que vem, tem Agora, é festa na Zona Leste. Dia 28 na Itaúba. A Itaúba nos recebe, né? Nos recebe com todo carinho. Ó, quando a gente vai lá na Itaúba festejar, são mais de 60 mil pessoas. 28, eu disse que dia. Eu falei de... É o sábado que vem e amanhã. Ah, não é amanhã, minha gente. Porque se fosse amanhã, Ivanilda, eu tinha falado amanhã. Ivanilda. Mas não, é sábado que vem, dia 28. Fala lá, Ivanilda, quero mandar um grande abraço. Beijo especial para o nosso querido irmão. Um alô especial aí para o nosso querido diretor do programa Agora, Ivan Nascimento. Tá, beijo para ele, para a família toda. Da família da esposa dele, para todo mundo. Beijos para vocês todos, viu? 11 horas e 9 minutinhos. Voltando a falar do nosso Agora, é festa. No próximo sábado ele estará lá, com certeza. Ivanilda não vai. Ivan Nascimento está hoje na direção do programa, mas deixou a filha dele, que é a Ivanilda Formoso, que está lá já mandando tudo aqui. A gente não pode dar poder para a pessoa. E eu prometi que hoje eu vou obedecer ela direitinho. Chama aí o VT. Então, vamos lá lá. Agora é festa na Zona Leste, na Itaúba, dia 28 de maio. Roda o VT. Carreco, faz a conta, faz valer mais. Apresenta. Agora é festa. Não deixo de ser solteiro para ter uma namorada. Eu sou da farra. Alô, minha galerinha massa de Manaus, dia 28 de maio. Estaremos na Avenida Itaúba, na Era de Cruz. Agora é festa. Você não pode ficar de fora dessa linda festa. E você é nosso convidado especial. A partir das 7 horas até meia-noite, venha se divertir com a gente. Está todo mundo convidado. Tamo junto. Agora é festa na Zona Leste. Realização, jornal agora e programa agora. Pirate de Manaus para todo o Brasil. Olha aí, Marcia, uma das atrações já confirmadas. Lá do Agora é festa, no dia 28, aí na Avenida Itaúba, Zona Leste. Manaus toda convidada para participar desse evento que leva para mais de 60 mil pessoas, Márcia Lasmaras. É muita gente. Fica assim, olha, lotado, fica pinhado. É muito show de bola. E dia 28 a gente vai estar lá, o Valtereu, o Ivan Nascimento, o Josemar. Vai estar todo mundo lá para fazer a alegria. Vai estar rabo de vaca e também vai ter outra atração. Teremos uma atração especial. Que inclusive está tirando minha orelha esquerda, já que é postos. Pode soltar o som. Lucas Santos! Para você que está aí do outro lado, cantando no Agora, nessa sexta-feira. É com vocês. A gente atarraga. Lucas Santos ao vivo. Cadê o litio? A gente brinca e separa. A gente separa e volta. Eu levo tapa na cara. Eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR. Uma amiga boqueira. Falando da minha vida. Gente sem era nem ler. Mas eu não vivo sem você. Ela me conheceu cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. Você não vive sem. Ela me conheceu cachorro. Se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo. É isso aí galera. Lucas Santos ao vivo. Se bora, Rick e Paleta. Um forte abraço. Tiago Ramos, do Estúdio Três Artes. A gente briga e separa. A gente separa e volta. Eu levo papo na cara. Eu que apanho ela chora. Sempre rola uma DR. Uma amiga boqueira. Falando da minha vida. Gente sem era nem beira. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu cachorro. Se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa. Tô pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama. Eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela perdoa. Tô pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama. Eu sou o vagabundo. Se bora galera. É Lucas Santos ao vivo. Pressão total, hein. Que é isso. A gente brinca e cê é fora. A gente sempre volta. Eu levo o tapa na cara. Eu que apanho ela chora. Sempre rola uma DR. Uma amiga boqueira. Falando da minha vida. Gente sem era nem beira. Mas eu não vivo sem você. E você... O quê? Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu cachorro. Se apaixonou por mim assim. Eu apronto, ela perdoa. Tô pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama. Eu sou o vagabundo. Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo. Nessa história ela é a dama. Eu sou o vagabundo. É isso aí, gente. Cadê o grito? É Lucas Santos ao vivo pra você. Valeu, galera.